André e Deolane discutem após a formação da roça Isso porque André se sentiu traído após não ser salvo pela sua amiga Moranguinho no Resta 1 André questionou e perguntou para o grupo por que deles não ter salvado ele Já que ele foi uma pessoa que sempre teve lealdade ao grupo A Inclusive muitas vezes até mesmo para Moranguinho A pessoa que ele mais salvou no reality André também jogou na cara de Deolane que ela comprou a ideia de Moranguinho E que inclusive no momento em que ele sentou no quarto banquinho Todas elas deram risadas e bateram palmas para André que estava na roça André e Deolane acabaram discutindo André disse que sempre teve um papo reto com ela E que na verdade ele nunca teve alguma conversa atravessada com ela no jogo Deolane disse que não aceitou o jeito que Moranguinho colocou André na roça Mas que também não acha errado Já que ele sempre fez questão de priorizar Irã na formação da roça Deolane disse para André que não é certo ele achar que elas são obrigadas a querer salvar Irã Sendo que Irã sempre joga para cima delas em todas as dinâmicas do jogo da discórdia E principalmente na formação da roça Que sempre Irã vai para cima de Moranguinho, Deolane, Bia e Pétala E não tem o porquê delas tentar salvar Irã Já que ele não é prioridade do grupo Que ele é apenas prioridade para André André revoltado, rebate e diz que o que fizeram com ele foi uma covardia E que foi muita falta de lealdade e respeito Já que até o momento o André diz que sempre foi leal Que sempre ajudou o grupo A em todos os momentos E que no momento que ele mais precisou Elas simplesmente viraram as costas para ele Deolane rebateu dizendo que na verdade o Irã sempre foi prioridade de André E já que ele acha isso sempre Principalmente na formação da roça É simplesmente para ele fazer um grupo junto com ele Ou ir para o grupo B Porque na verdade lá no grupo A ele não faz falta e nem diferença Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa treta Entre André e Deolane Essa DR entre André e o grupo A Se gostou do nosso vídeo se inscreva no nosso canal